Aqui na Silvitani temos mais uma opção, que são as pulseiras Berlock. Olha a variedade, para a gente estilizar muito mais a nossa personalidade com o nosso estilo. Vem cá que eu quero te mostrar os modelos. Vem cá que eu quero te mostrar os modelos. E fica maravilhoso. Então vem para cá, na Chakra Sambabaya, aqui na Malota de um dia aí. Vem.